Eu sou o Betiago aqui e hoje eu vou fazer um vídeo de Dragon Ball Super Feita 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 Então vamos lá Goku melhor Lá 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 Não dá bugu Boa ideia Se você não quer brincar de alguma brincadeira Eu brinco dessa Chato Que é que é bom Um Quem é que é bom Um Basta Bravo Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. GAMES